No Vale do Mucuri, a cidade de Tambacuri está em festa, né? O município completou 150 anos de fundação. Aí é coisa boa, né? Alicenda Garcia e Victor Cui foram até a cidade ouvir moradores que contaram pra turma nossa lá, né? Sobre a história e o desenvolvimento ao longo desses anos todos. Claro que a reportagem tá aqui, pode balançar. A Itambacuri do passado ainda é muito presente nas lembranças da dona Lia, de 89 anos, uma das mulheres pioneiras da cidade. O marido, o comerciante Fulgêncio Antônio, deixou legados importantes, como a construção da primeira casa de saúde e de um asilo. Eu nasci na roça, mas a gente fazia tudo aqui, médico, dentista, compras, tá, tá, tá. E meu pai era comerciante lá, aqui não tinha nada, aqui era pasto. Essa região aqui toda era pasto de um senhor, de um senhor turco que tinha gado. Foi da família também uma das primeiras aquisições grandiosas para a época, um carro. Meu marido nesse primeiro jipe, jipão, né, que chamava, era D, foi um dos primeiros foi dele. Depois foi melhorando, né, comprando carros. Ele chegou a ter quatro carros, tinha caminhonete, caminhão. Na memória de dona Hilda, uma das moradoras mais antigas de Itambacuri, também estão guardadas algumas das lembranças vividas ao longo dos seus quase 100 anos. Era um caso mais simples e mudou muito, porque esse aqui daí para cá cresceu demais, né. Eu cheguei para aqui, devia ser em 1929, mais ou menos. A gente, quando é criança, a gente brinca muito, né, tem muita coisa para divertir. Então, tem boas lembranças da minha infância. Meu pai é muito bom. Camilo, um dos 16 filhos da dona Hilda, exibe com orgulho os diplomas do pai, o seu Ângelo Alves, um dos vereadores empoçados nos anos de 1940 e 1950. O crescimento da cidade é entrelaçado à história dessa família. A nossa casa aqui era casa de reunião de políticos, né, na rua que nós morávamos lá embaixo. Porque quando a gente mudou a fazenda, meu pai construiu aqui. E, tanto na casa de lá como aqui, era casa de reunião de políticos para as decisões. Porque meu pai era um homem muito sério, entendeu? Um autodidata verdadeiro, né. Passava para as pessoas o que não resiste nos livros, o que professor não... Nenhum pôs nos livros, né. Inteligente, criou uma família muito grande e um líder aqui na cidade, né. Um passado que começou em fevereiro de 1873, com a chegada dos primeiros colonizadores à região, até então povoada por índios. Apesar de a emancipação política ter sido, em 7 de setembro de 1923, é o ano de 1873 a data considerada como fundação do município, por ter sido o marco da primeira aldeia catequizada na cidade, fruto de um pedido do governo imperial da época. Quando os missionários aqui chegaram, na tarde do dia 19 de fevereiro de 1873, os primeiros moradores das matas do Mucuri, do Rio Doce, eram os índios, parte Botocudos, Pochichás e Aranãs. Então o motivo principal para que Frei Serapim e Frei Andes aqui estivessem era catequizar os índios e fundar a cidade. Cidade essa que hoje está completando 150 anos de existência. Tambacuri nasceu da Barra da Batina dos Padres. Então esse local aqui tem a sua importância não apenas religiosa, mas também histórica e cultural para a cidade de Tambacuri, o complexo santuário de Nossa Senhora dos Anos. Mesmo com o passar do tempo, ainda restam traços importantes da Itambacuri de 150 anos atrás, como parte da arquitetura do século passado e da tranquilidade característica de uma cidade de 22 mil habitantes. Essa história é conservada pelo município. E aqui na Casa de Cultura de Itambacuri é que está boa parte da memória cultural do município. E uma coisa muito legal, uma das peças que chama mais atenção é esse projetor. O primeiro projetor que teve em toda a região. E aqui os filmes eram transmitidos nessa fita, olha só que curioso, essa fita de 35 milímetros que eram armazenadas nessas caixinhas. Na época isso foi uma revolução, uma coisa bem à frente do tempo. Essa máquina, inclusive, foi importada da Alemanha. Do ponto de vista histórico, tanto os fratos capuchinhos como as irmãs Clarice deixaram um grande legado para Itambacuri. Tanto do ponto de vista cultural, histórico, moral e religioso, como também do ponto de vista arquitetônico, deixando grandes complexos históricos para a nossa cidade. O Santuário Nossa Senhora dos Anjos, que atende hoje o convento, o ginásio Pio XII, a Escola Normal e Ginásio Santa Clara. E onde hoje funciona o prédio da Casa de Cultura, não está relacionado com os fundadores, mas também é uma das nossas riquezas arquitetônicas e históricas. Essa área aqui é o complexo arquitetônico-religioso da cidade. E esse local se mistura muito com a fundação de Itambacuri. Ali a gente tem o prédio da década de 1930, que até hoje ainda funciona o convento. Inclusive, ali está o primeiro museu da cidade. Já esse prédio aqui é o Santuário de Nossa Senhora dos Anjos. O Frei Inocêncio, já idoso, ficou aqui. Celebrava a missa aqui, era lá em cima que eu ajudava. Depois veio para cá, para a deidade, para a de escadaria, ficou aqui. Aqui celebrava e passou os últimos dias dele, os últimos anos, foi aqui. Aqui, então, nós chamamos algumas coisas dele. A figura do Frei Inocêncio é porque ele extrapolou aqui a missão, foi além de, sabe? Então, ele era chamado Vigário da Mata. Então, ele percorria e ficava mais de um mês na mata, tudo a cavalo, passando dificuldades. Ele era um herói mesmo, um homem de fibra. O prefeito conta que, além de preservar a história, a cidade, que é inclusive parte do circuito turístico de pedras preciosas do estado de Minas, está focada em várias frentes de desenvolvimento, muito fortes em pontos como mercado municipal, clubes e parques. E a gente preserva mais essa questão das coisas tradicionais da cidade, dos produtos, né? Agora, a gente está investindo muito na parte do turismo religioso. Teremos também o turismo esportivo e o turismo ecológico, que a gente está começando a explorar. E Tambacuri é uma cidade muito agradável de se viver, acolhedora, hospitaleira e uma cidade muito pacata. Com respeito pelo passado, ações determinantes no presente, a garotada talentosa do município, como a artista Ludmilla, de 17 anos, que levou o nome de Tambacuri a nível nacional, deseja apenas que o futuro surpreenda. Esperança de que a gente vai ter mais reconhecimento mais para frente, de que a gente vai ter pessoas investindo na gente, nesse ramo da arte. No caso, a minha arte é a música, né? E assim como eu, tem muitas pessoas talentosas nessa cidade, muitas pessoas com talentos escondidos, e que eu creio que mais para frente vão revelar esses talentos e que a gente vai ser uma cidade de muitos artistas. Em nosso lar e na cidade há canções, vamos cantar para alegrar os corações. Pois onde houver, comunidade assim feliz, o povo quer a glória inteira do país. Viva Itambacuri! Um beijo para a turma de Itambacuri. Lá está a nossa telespectadora número 1. A Néia está sempre ligadinha. Um beijo para Itambacuri.